Vanta de 8 Eu estaria aqui Por que? Eu estaria esperando aqui Por que? Eu estaria esperando aqui Então, se você quer ir, você vai ir no strato Eu prometo Então, esse é o futuro Onde a otimícia tem o seu final Mas qual? Você tem certeza? A partir daqui não há mais como voltar Vamos acabar agora com isso Seis Aonde só há um seio Um seio de seu fojo Sua inútil jornada termina aqui O tempo vai ser confimido E toda a existência negada Eu estaria esperando aqui Sobrado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.